Oi minha gente, hoje eu trouxe a minha irmã, eu, a gente vai fazer o desafio, eu não sei como é que é o nome, mas é tipo um desafio da make do Instagram, esse aqui, eu não sei se vai dar certo, a gente vai tentar, eu espero que vocês gostem, a gente vai fazer o desafio e ela tem um desafio pra vocês, fazia o leite? Faz tempo, assim, pera, faz assim, hum, eu tô fazendo a cobrinha, pera, assim, hum, que coisa feia, tá, vamos começar, vamos começar tentando fazer o quadrado, não tá um quadradinho, um quadradinho, a mãe tem problema não, é só uma brincadeira, Vamos começar pela sobrancelha, hoje era pra ser um vlog, mas eu achei tão legal esse negócio, que eu quis fazer, ah, eu tô tampando, né, galera? Não, tô dizendo, vou dar uma dica pra vocês meninas, vocês que tem falha na sobrancelha, que nem... Ai! Ai! Meu Deus, vai voltar pra dentro?! Ai, saiu! Que bizarro! Você cai pra trás, uuuu! Achei que a nova. Ainda tem sobrancelha negançada, eu vou arquear ela aqui pra ensinar vocês. Arca aqui e vem aqui ó... Aí aqui tem que arquear com sobrancelha, entendeu? Nós vamos picar o olho assim e vai pra sobrancelha pronta. 2, 3... Ok, agora a gente vai delimitar Bem rápido Acelera em um, dois, três Pronto A sombra Que eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer Eu também não A gente vai fazendo aí Aí vocês vão olhando Nós não sabemos o que nós vamos usar Aí se vocês gostarem, se vocês quiserem um tutorial Nós vamos fazer um tutorial Só que aí Fazendo assim E só fazendo A minha vai ser um tutorial A minha vai ser um tutorial Carnaval Um, 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 um E só fazendo um tutorial E só fazendo um tutorial E só fazendo um tutorial Depois de horas a gente colou o cílio Só que o meu cílio já quer cílio de drag queen Tá vendo? Ela é bem, ó Ó o tamanho, ó Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui rapidinho E já vamos pra base Porque aqui já tá com 19 minutos Quase Agora a gente vai passar a base Bem rapidinho Pronto, passamos a base Agora a gente vai tirar Eu espero que dê uma diferença essa base Ai 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 Ai, minha cabelo Minha cabelo Qual eu colei agora Qual eu colei agora Ai, cara Entrou na minha cabelo Que estranho Ai, ficou um quadrado certinho Onde é que passou a base Vocês conseguem enxergar? Opa, querida A memória tá enxerga Então a gente vai pegar agora Ai, tá coçando A fita E colar Um pouquinho assim, ó Que é o Aqui e aqui Que é onde a gente vai deixar o pedaço branco E já voltamos Pronto Pronto Agora a gente vai pintar de branco Onde é que Essa tirinha aqui Que ficou sem a base É isso aí mesmo Porque o lápis não funcionou não Lápis branco Aí nós estamos fazendo com corretivo branco Corretivo mais branco que tiver Aí você passa E depois você vê assim, ó Selando Pra ficar bem É, pra ficar mate Pra não ficar brilhoso Começa por aqui Ai Meu cabelo Ah não Começa por baixo Ai 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 meu cabelo Ai não, Vila Deu certão Ai 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 Tá saindo água Meu oi Ai Não vou chorar Senão vai borrar tudo aqui Hum Ai Beatriz Nunca vai Ó meu oi Ficou chorando Eu não consegui Tirar a foto assim Agora só falta As coisinhas aqui É, pera Eu vou fazer No editor Porque eu não vou conseguir fazer aqui não Não, bora tentar fazer? Não Bora tentar? Não Bora Não 70 Eu não vou tentar não Ai Bia Eu vou deixar a foto aí pra vocês de como ficou Espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado Eu gostei Eu até gostei da maquiagem Achei que ia dar merda A minha não A minha não dá pra usar Mas curta e compartilha E se inscreva aqui no canal Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo Que eu trago mais E se vocês querem Tutorial de makes É Mas é isso Me siga no Instagram Siga ela Ela não tem Instagram Me siga no WhatsApp Siga no Instagram Siga a lojinha parceira Beijo Tchau Tchau Fica aí com a fotinha Tchau 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 Tchau